Bem, nós vamos hoje agora, nesse exato momento, começar uma viagem que é sobre diversos conceitos diferentes. E eu já começo avisando que eu não sou coach, tá? Eu não vou mudar o mindset de ninguém. Eu não vou reconfigurar o DNA quântico de ninguém, ok? Eu sou da Secretaria de Estado de Saúde, representando a nossa equipe aqui. E o que a gente vai fazer, o que eu vou pedir para vocês é ficarem atentos nas coisas que eu forem falando, no sentido de materializar na mente alguns pontos-chave para você poder me acompanhar. E no final, os bravos receberão parabéns, ok? Vamos começar a nossa viagem? Então, meu nome é Carlos Augusto Tibirissá. Olá, eu sou um goiano que não vai em Caldas Novas, que não come piqui. E nesse meio tempo eu fiz um mestrado, uma especialização. E hoje, até agora, eu estou como gerente do Centro de Formações Estratégicas em Saúde, Conecta SUS, da Secretaria Estadual de Saúde. Alguns temas que nós vamos estar falando são aquelas informações que estão ali. A saúde, a gente tem que saber que ela é hoje, é ontem, é amanhã, ela está em todo lugar da nossa vida, em qualquer lugar. Então, a saúde, ela é diferenciada, porque é um serviço que a gente quer ter sempre disponível, mas nós nunca queremos usar, ok? Então, todo mundo leu a linha 7? Alguém está com vontade de levantar a mão? Beleza, então, podemos continuar a nossa viagem. Tudo, sempre, qualquer parte de análise de dados que a gente for fazer, a gente tem que começar por uma pergunta. E a nossa pergunta de hoje é, como a ciência de dados pode revolucionar a gestão pública de saúde? Então, gravem essa pergunta para ver se no final a gente consegue responder a elas, ok? Ela. O primeiro passo que nós precisamos é entender do que nós estamos falando aqui. Lembra do título da palestra? Beleza. Então, o primeiro passo nosso é entender o negócio. Qual que é o nosso negócio aqui agora? SUS. Sistema Único de Saúde. Um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Vai gravando. Um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. Abrange desde uma simples consulta para pressão arterial até transplante de órgão. Vai gravando. E pensando nesses termos. Ela é, garante, né? Tenta acesso integral, universal e gratuito. O gratuito não quer dizer de graça, tá? É gratuito porque você vai no hospital público e depois você não vai no caixa pagar. Mas alguém, alguém estão pagando por tudo isso que está acontecendo. E daqui a pouco a gente vai ver o troquinho da padaria que é o custo disso. E ela está lá na Constituição Federal como a saúde sendo um direito de todos e um dever do Estado. Então, estamos entendendo o nosso negócio, que é SUS. Três letrinhas apenas. Sistema Único de Saúde. Ela diz que os três entes federal, estadual e municipal são os gestores do Sistema Único de Saúde. Não existe uma hierarquia entre eles, mas existem diretrizes que a lei estabelece. Então, lá nessa lei fala o que é do federal, o que é do municipal e o que é do estadual. Como o tempo é muito longo, nós temos muito tempo, então é essa parte do negócio que nós vamos falar em relação ao SUS. Uma coisa complexa, muito, que é uma lei e que tem três gestores principais. Depois que nós entendemos o nosso negócio, a gente tem que entender os dados, ok? Vão materializando na mente o que eu estou falando. Vamos começar com alguns dados. Eu tenho um Ministério da Saúde, uma Secretaria do DF, 26 Secretarias Estaduais de Saúde, 5.570 Secretarias Municipais de Saúde. Se a gente somar, 5.598 gestores públicos de saúde, ok? Na sua casa deve ter quatro, cinco pessoas. É fácil gerir a sua casa? Imagina 5.598 gestores gerindo um sistema público de saúde, ok? Para quem é de TI, coloca isso num banco. Para quem não é, coloca isso em uma planilha de Excel que tem quase 6.000 linhas, onde cada linha é um gestor público de saúde, beleza? Pega a sua planilha e coloca ela num diretório aí guardadinha. A nossa primeira planilha de dados, ok? Então, beleza. E quantos sistemas de informação e saúde existem no Brasil? Se vocês pensarem que nós temos 5.598 gestores, se cada um tiver apenas um do seu gestão de pessoas, nós já temos 5.598 sistemas de informação e saúde. Beleza? Beleza? SINASC, Sistema de Nascidos Vivos, a origem, né? Tudo começa por ele, todo mundo que nasce está lá. Não interessa se é pobre ou rico, não, tá? É SUS, é para todo mundo. Quem acha que nunca vai precisar do SUS? Pois é, se você tiver o plano de saúde mais pica das galáxias, mas você sofre um acidente na rodovia, sozinho, está todo fodido lá na rodovia, o bombeiro vai lá, o SAMU, ele vai te levar para onde? Ele vai te acordar, vai ligar para sua mãe, para alguém, para te perguntar qual que é o seu plano de saúde? Não, ele vai sair correndo você para o primeiro hospital público que tiver. E agradeça por isso, porque lá tem uma estrutura própria para te estabilizar. A hora que você estiver estável, eles te levam para onde você quiser, se tiver um plano de saúde, tá bem? O seu plano de saúde cuida do mosquito Aedes aegypti? Pois é, o SUS cuida. Então, cuidado quando for falar do SUS, porque ele é muito mais, é uma coisa muito mais complexa do que a gente possa imaginar, beleza? Então, o nosso primeiro sistema é o SINASC, onde todo mundo que nasce vai para lá. O próximo é o SINAN, que é o sistema de notificações de agravos. Aí aqui tem dengue, sífilis, HIV, tuberculose, qualquer coisa que você puder pensar de notificação de agravo, tá aqui, SIS Água, cuida da qualidade da água. SIA, removida, não vou perder meu tempo, Kinesse, VEP, SIS MAMA, SIS SOLO, blá, 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 SINASC, GAL, SH de interno de informações e o SIN. O SIN é o final de tudo, né? Todo mundo que morre vai para lá. Então, é o sistema de formação de mortalidade. Nossa, que colmeia grande, né? Pois é, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui são apenas alguns dos sistemas só do Ministério da Saúde, beleza? Diz a lenda, uma lenda que foi lá na secretaria uma vez, que o DataSus tem mais de 600. O DataSus é a TI do Ministério da Saúde. Na Secretaria Estadual aqui de Goiás, só a gente lá tem uns 30 e poucos. Então, se alguém souber a resposta dessa pergunta, por favor, me manda, porque eu não sei de um ser humano que consegue responder quantos sistemas de formação, informações existem em relação a tudo o que acontece no SUS. até aqui, beleza? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma coisa que eu não sei nem o número de sistemas de formação que armazena informações em saúde. Fora a sua planilha lá de quase 6 mil linhas. Então, você tem uma planilha que você nem sabe a quantidade de linhas que tem lá, onde cada linha é um sistema de formação, beleza? Então, certamente, tem que ter uma interoperabilidade nisso, né? What the fuck is interoperabilidade? Eu vou explicar o que não é, que é mais fácil, tá? Eu fui fazer vários exames em uma clínica, e tinha um prédio da clínica e em 50 metros tinha um outro prédio. Era a mesma clínica, o mesmo nome, uma clínica grande e tal. Fiz o meu cadastro, fiz uns exames. Me direcionei ao outro prédio, cheguei lá, falei para a moça, aí eu vim fazer uns exames e tal. Qual que é o senhor? O senhor tem cadastro? Falei, acabei de vir dali. Ela estava com o uniforme da mesma empresa que eu tinha acabado de sair. Falei, acabei de vir. Não, mas aqui, o senhor já fez? Falei, cara, eu acabei de sair dali, põe meu CPF aí. Digitou nada. Ou seja, não, não tem, vamos fazer o cadastro. Era a mesma empresa privada, tá? E o mesmo, e o sistema não era interligado. Interoperabilidade é isso. Um meio transparente onde o sistema A consegue conversar com o sistema B. E a resposta é? Claro que não, né, people? Então, não existe interoperabilidade entre esses sistemas que a gente nem sabe qual que é o número deles, beleza? Ah, então, pelo menos tem que ter tudo digital, né? Pelo amor de Deus, você não conhece. Se eles não se conversam, pelo menos tem que estar tudo digital, né? Vai desculpar, mas realmente não, tá? Tem lugar que não tem prontuário eletrônico, é tudo no papel, na gaveta, fica tudo lá. Tem lugar onde se digita ficha de notificação e não se registra no sistema de informação. Vocês estão tentando, captando tudo isso que eu estou falando? Vai materializando na mente, tá? Mas, como tudo na vida é lindo, né? É por isso que analista de dados e extintista de dados são profissionais muito procurados no mercado, tá? Tentar organizar toda essa zorra que está acontecendo até agora. Então, o que a gente está fazendo? Entendendo os nossos dados, beleza? Número de sistemas, como que é que funciona esses sistemas, como é que eles se comportam. Estabelecimento de saúde. Quantos estabelecimentos de saúde nós temos no Brasil? Só 338.602 estabelecimentos de saúde. Público e privado, hospital, laboratório, posto de saúde, escambau, qualquer coisa que você puder pensar que seja relacionada a isso. Esses dados são do Kines, que é mais um, tá? Mais um sistema do SUS, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Aqui, agora, vocês vão pensar em uma planilha que tem 338 mil linhas e guardar ela juntinho com a outra lá também. Vai guardando, mais uma planilhinha para a gente. Todo mundo dançando. E agora, um gráfico aqui, onde a gente está distribuindo esses 338 mil estabelecimentos de saúde por UF. São Paulo, a linha verde ficou muito bom o gráfico, a linha verde são os estabelecimentos que não têm vínculo com o SUS e a Barra Preta é a que tem. Então, se a gente perceber aqui, São Paulo está muito diferente, mas tem alguns, aqui, Maranhão, Piauí, eles têm mais estabelecimentos de saúde que têm vínculo com o SUS do que estabelecimentos que não têm vínculo. Ou seja, tem UF que tem mais estabelecimentos com vínculo e tem UF que tem mais estabelecimentos sem vínculo com o SUS. Beleza? E quantos hospitais? Agora, eu filtrei todos os estabelecimentos só pelos hospitais. Beleza? Quantos são? 7.082 hospitais. Mais uma planilhinha para a gente, com 7 mil linhas. Beleza? Como é que está a distribuição disso? A Barra Verde aqui, agora, são os hospitais que têm vínculo com o SUS e a Barra Preta são hospitais que não têm vínculo com o SUS. Beleza? Aqui em São Paulo, tem mais vínculo e vai descendo. Minas, Bahia, Paraná. Lá no finalzinho, tem um que não tem mais hospitais sem vínculo. Quem é? O DF, ele tem mais hospitais sem vínculo do que com vínculo. Isso nós estamos entendendo os dados, galera. Vai entendendo. E aqui é um percentual de hospitais com vínculo com o SUS por unidade da federação. E aí, eu vou começar a falar, já que não dá para ler, começa com Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, tem um Rio Grande do Sul perdido aqui, Amazônia, Ceará, Paraíba, Acre, Amapá, Alagoas. Esses são os primeiros. Eu vou deixar os insights desses nomes de estados que eu deixei como sendo os primeiros que têm mais estabelecimentos com vínculo com o SUS na caixinha aí para vocês e pensando em relação a isso. Beleza? E procedimentos? Lembra quando eu falei lá no início o entendimento do negócio? Procedimento é sutura no dedo, tomar um soro, trocar o coração. Cada um é um procedimento. O CIA é mais um sistema de formação onde são armazenados esses procedimentos. em 2018. Em 2018, agora todo mundo se segura na cadeira porque foram realizados 3,9 bilhões de procedimentos de saúde no Brasil em um ano. Em um ano, ok? Então você pega mais uma planilha e cada linha é um procedimento e você tem uma planilha que tem quase 4 bilhões de procedimentos em um ano. Aí você quer fazer uma série histórica? Roda isso no Excel, por favor. Qual que é o valor disso? 21 bilhões em um ano, ok? Em um sistema de formação em um ano. 21 bilhões. E em 2019? Só até maio desse ano já foram 9 bilhões de reais gastos com um sistema de formação, ok? Internações. Internações é o quê? Uma internação ela tem um conjunto de procedimentos, né? Imagina você chega lá passa é, tá fazendo nada em casa pá, para na porta de um hospital de urgência porta aberta que fica 24 por 7 e fica olhando. Chega um carinha ele é atendido eles fazem a medida ali da pressão dele um procedimento ele recebe uma consulta um procedimento ele tá com a perna quebrada eles operam a perna ele toma soro ele toma sangue ele toma medicamento ele vai para para a enfermaria ele volta para a UTI porque se ferrou sofreu piorou e depois ele volta de novo e tem alta tudo isso é uma internação ok? E quantos disso aconteceram em 2019? 5.96 milhões até junho desse ano mais uma planilha para a gente com quase 6 milhões de linhas onde cada linha é uma internação e lembrando que uma internação ela é composta por vários procedimentos e quanto que isso custou? 7 bilhões de reais só até junho desse ano né? Troquinho da padaria aí para a gente ah, detalhe tá? Esses dados são todos públicos ok? Tá lá no site do DataSource quem quiser brincar só baixar CSH CNES fazer todo o processamento lá tem uma coluna valor pode brincar é público tá bem? Isso aqui é tudo público então até agora nós vimos que nós temos volume bilhões de registros nós temos variedade dado estruturado e não estruturado né? What the fuck is it? Banco de dados e planilha paralela né? Aqui é onde o nosso amado e idolatrado usuário tem um sistema de informação mas não satisfeito ele cria uma planilha maldita no computador dele onde em vez de alimentar o sistema ele alimenta a planilha aí você faz um painel de monitoramento baseado no sistema e o cara fala ah, tá errado não bate na minha planilha é diferente mas sempre vai ser meu filho a sua planilha não tem integridade a sua planilha não tem segurança se você morrer ninguém vai saber que a sua planilha tava lá seu computador dá pau não tem redundância ou seja isso gente acontece empresa privada pública qualquer lugar isso é uma cultura que devia morrer né? junto com quem usa brincadeira tá? é porque quem morrer vai pro sim aí vira mais um registro pra gente poder analisar e tem dados não estruturados também imagem de exames imagem áudio telemedicina ok? o cara faz uma telemedicina uma consulta grava a imagem grava o áudio e aí ele pode fazer algum processamento o depilarn blá 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 learning o que vocês quiserem de learning então nós temos variedade e também velocidade pensa em todos os números em todas as planilhas que vocês viram até agora guardaram aí no diretório de vocês isso acontecendo 24 por 7 no Brasil inteiro ou seja nesse exato momento para e pensa aconteceu um monte de coisas no SUS só enquanto eu calei minha boca aqui ok? isso é velocidade e o nosso amigo caos né? X mais um sistema de informação pra X tendendo ao infinito aí né? eu não sei aonde vai falta de interoperabilidade dados em papel a qualidade do dado eu posso ficar mais uns 3 dias aqui só falando de qualidade desprezível do dado dentro do sistema de informação a dificuldade do acesso o dado é meu ah não o chefe prédio precisa fazer um painel de monitoramento de alguma coisa você vai chegar no cara que cuida disso falando por que você quer o dado é meu não jovem o dado não é seu o dado é público o dado é pra gestão mas o dado é meu quem nunca ouviu vai ouvir é igual moto andar de moto ou você caiu ou você vai cair é igual mexer com análise de dados é isso aqui e a complexidade e a abrangência do SUS beleza? eu acho que se todo mundo fez o exercício que eu pedi no início já deu pra ter uma leve noção do pouquinho que é a complexidade de mexer com dados do SUS mas é gratificante lembra da carinha feliz de óculos então galera bem-vindos ao Big Data da Saúde então volume, variedade né velocidade tem gente que fala de 5V 259V eu não vou entrar eu não gosto dessas bobagens pra mim os 3V já garante um Big Data e aí eu pergunto pros senhores isso é um problema ou é uma solução? você vai comprar Big Data na Amazon? ah, tem gente que fala ah, vou me dar o Big Data não, meu amigo Big Data não é café né então Big Data na minha concepção não tá escrito na pedra sou idiota é um Big Problema ok não é solução existem ferramentas pra processar pra trabalhar esse dado então Big Data é um problema porque são dados um monte de dados de diferentes formas chegando a toda hora como é que se lida com isso com ferramentas essa é o meu a minha ideia ok então beleza vamos preparar os nossos dados rapidamente linkage eu vou cruzar a base de dados que não se conversa não tem CPF eu não tenho cartão SUS eu tenho o que? nome, date de nascimento nome da mãe município de residência linkage provavelmente muito probabilístico valores nulos geralmente tem um monte de valor nulo o povo adora não preencher a informação né outlier o mais fácil de achar é salário né salário da galera aqui 5, 10, 2, 3 aí vem um jogador lá da Europa 1 milhão de dólares por mês esse cara é um outlier de verdade tem outlier falso né que sou quando o cara coloca o meu nome põe que eu ganho 1 milhão de dólares eu sou um outlier que é um erro o que você vai fazer com essa informação? durante a análise de dados você tem que decidir normalização colocar dentro da mesma escala ano, mês tudo tem que ficar entre menos 1 e 1 os algoritmos de machine learning precisam disso ok balanceamento de classe é muito mais frequente coisas boas do que coisas ruins né transação bancária é muito mais fácil você achar transações bancárias corretas do que transações bancárias fraudulentas se você for trabalhar com classificação você tem que balancear senão o seu algoritmo vai ficar enviesado para aquela classe que tem mais registros ok modelagem opa data science pode ser BI pode ser o Scambau depois a gente fala sobre isso eu estou dando exemplo de data science que nada mais é do que a junção de ciência da computação matemática estatística e negócio então ela está na interseção ali dos três do diagrama de Venn ali então computação matemática estatística negócio se alguém acha que existe o unicórnio mágico que vai saber tudo isso de todos os negócios do mundo né parabéns você está errado ok então pensa tudo que já aconteceu de tudo que você discutiu aqui hoje e achar que alguém vai conseguir dominar agricultura sei lá leite saúde dinheiro bolsa de valores o Scambau né errou não dá então a junção disso tudo é data science e a gente um das uma das procedimentos que a gente usa lá na saúde é data science então tome nota ou não faz do jeito que achar melhor se você não sabe para onde vai qualquer lugar serve né Alice então eu não sei é defina sua pergunta escolha seu objetivo eu não sou coaching tá não investir em A é como como comer somente o que planta você é feliz no seu sítio mas o mundo está andando o mundo está indo o mundo está lá olha o Thor está ali oi Thor então nesse exato momento o mundo está indo a IA já está aí a prova disso está aqui acontecendo e quem não investir em A já foi tá beleza não é quem não vai ele já foi não dá para dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir então se o seu chefe te pediu um gráfico de linha você não precisa rodar uma rede neural para fazer isso no Excel por exemplo ou no Power BI ou qualquer coisa que seja entendeu entregue o que ele pediu faça o seu cliente feliz e o importante é resolver problemas não importa se você vai usar um elefante ou uma colher tá bem não adianta você falar ah rodei uma rede neural com 1599 camadas e blá 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 o cara fala cara mas eu não queria isso pois é então pense em resolver problemas você vai usar Python, R, Hadoop sei lá Excel papel de pão não interessa beleza resolva problemas resolva problemas é isso que a sociedade quer e o seu chefe também então nós temos que avaliar agora de tudo o que eu falei vamos ver o que a gente faz lá ou já fez né o Gênesis né o início de tudo então a base de dados do Gênesis é o SINASC ok esse é um dashboard todos daqui pra frente fora um é tudo público tá lá no site da secretaria aqui nós temos diversos indicadores que são baseados no SINASC tem o mapa do estado tem a cobertura de sete ou mais consultas o usuário consegue descer o nível de detalhe até no município se vocês pensarem que o estado de Goiás tem 246 municípios onde que a grande maioria é pequeno e a grande maioria tem um carinha de TI pra ajudar a tiazinha a mexer no Word ou a desentupir a impressora que dia ele teria uma infraestrutura de TI pra ter uma equipe de BI ou de Data Science fazendo painéis de gestão pra ele o que nós fazemos é que o nosso gestor é qualquer um sou idiota são vocês é o prefeito é o secretário municipal de saúde é qualquer um beleza o Gênesis a base de dados é o SINASC o TANATUS é o mal então ele a base de dados é o SIM a gente gosta de uns nomes meio malucos não se preocupa com isso não então o TANATUS a base de dados do TANATUS é o SIM aqui tem taxa de mortalidade infantil tem um monte de coisa tem o mapinha do estado também verde, vermelho, amarelo e semafórico as bases de dados desse sistema são atualizadas diariamente o TANATUS também vai descer ao nível do município ver a série histórica do município pra diversos indicadores o Hemocentro o painel do Hemocentro aqui você consegue acompanhar as bolsas de sangue a cada 15 minutos ele é atualizado beleza vocês sempre vão ver lá que o AB positivo o AB negativo tá sempre baixo portanto vão doar tá bem tudo público galera tudo público o SIMAS ganhou um prêmio no Expo Golf Brasília 2018 como prêmio de foco no setor público pra desenvolvimento a Luiz Helena tá ali que era gerente na época hello nós temos os 246 municípios do estado mapeado por quadra aquilo ali que vocês estão vendo parece um borrão mas é a cidade de Anápolis por quadra nós temos o shapefiles do 246 e a gente visita né a gente o estado a Secretaria Municipal a Defesa Civil faz o trabalho em cima desse mapa georreferenciado o Observatório Materno Infantil é uma ideia de juntar em um só painel vários indicadores de saúde ok então aqui eu tenho a região de Pirineus onde eu tenho a taxa de mortalidade infantil do estado comparado com a taxa de mortalidade infantil da região cobertura de 7 a mais consulta do estado e da região atenção primária lá que é o SUS AB o Sistemia número de equipes cobertura populacional quantidade de leitos UTI neonatal quantos mamógrafos raio-x tinha lá qual que foi a produção ah eu tinha oito tem oito mamógrafos lá e fizeram 3.053 mamografias beleza então é um painel que dá uma visão macro do do como se fosse um observatório juntando várias bases de dados esse é o nosso querido amigo Arbo tá ele é um botzinho do Telegram você pode conversar com ele lá e o que que ele fez ele é a gente define ele como um projeto de data science porque ele tem a área cinza daquele gráfico ali que é um município de posse a área cinza é baseada num cálculo estatístico que envolve as 52 semanas do ano pegando uma semana amanhã as quatro últimas fazendo uma inferência blá 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 então a parte cinza é o que o que era esperado baseado desde 2010 até hoje esperado de notificações de dengue pro município ok era o esperado era o que aconteceu de verdade era o que aconteceu no município desde 2010 até hoje a linha vermelha é o que acontece no ano no caso aqui o exemplo é 2018 então quando ou seja quando a linha sai do cinza é porque é algo errado no daí da Babilônia certo o que o Arbo faz é detectar quando o município está entrando em alto risco para incidência de dengue e alerta as pessoas específicas para isso o que aconteceu nós antecipamos em duas a três semanas a notificação de quando o município vai ser alto risco para dengue isso é público tem secretário municipal de saúde em alguns grupos específicos ele é proativo no sentido de gerar ele está ligado lá no laboratório no LACEM então ele gera notificações para um grupo específico proativamente ele é reativo onde você pode perguntar para ele cidade sei lá cidade Goiatuba e ele vai te dar o gráfico e outros vários indicadores relacionados a dengue beleza e aqui a nossa querida Karen a Karen é o nosso piloto de inteligência artificial e ela diferentemente dos cases que tentam te vender livro que tentam te vender produtos a Karen tenta salvar vidas beleza então a Karen nasceu para ser inteligência artificial para redução auxiliar na redução da taxa de mortalidade infantil ok mortalidade infantil é óbitos menores de um ano dividido por nascidos vezes mil pela matemática você evita que nasça ou você evita que morra né nós não vamos mexer na natalidade então se a gente evitar que crianças morram nós vamos reduzir a taxa de mortalidade infantil hoje a Karen ela está implantada como um piloto em uma eternidade do estado certo e não tinha graça desenvolver uma inteligência artificial que tinha uma telinha de cadastro um botão enviar então a gente fez um chatbot para a Karen para a pessoa interagir com a Karen na hora que a gente foi ver a realidade do hospital não funcionava nunca ninguém ia ficar 30 segundos falando com a Karen porque tem mulher chegando dando a luz no corredor tem mais 30 meninos chorando tem mais 259 mulheres desorientadas ali precisando de auxílio o que a gente fez ligou a Karen direto no sistema de formação do hospital e hoje essa telinha aqui que não dá para ver nada mas é uma tela que está lá na porta do de uma área específica do hospital onde a pessoa apenas olha o número que está na pulseira da criança e ela já consegue gerar gerar o que? uma classificação o que a Karen faz ela gera um número de 0 a 100 apontando o cuidado o risco o cuidado que aquele recém-nascido precisa ter para que ele não venha a óbito baseado em informações do SIM e do SINASC o que isso significa? nós entendemos como é o perfil dos óbitos menores de um ano e como é o perfil das criancinhas tanto das que não vieram a óbito quanto das que vieram e aí a Karen faz uma análise inteligência artificial e gera um número do nível de atenção que esse recém-nascido precisa ter aquele crachá ali é só porque a gente viaja mesmo e a gente criou um crachá para ela ela está em estágio probatório lá na secretaria então a Karen foi o início de tudo inteligência artificial lá na secretaria deploy é o que eu falei já o seu chefe ele quer que você entregue alguma coisa então o deploy é o que? você entregar pode ser papel de pão pode ser deep learning pode ser machine learning bilay blá 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 uma planilha de excel qualquer coisa o deploy é a fase em que você entrega a sua análise o seu produto beleza? isso aqui é algumas coisas que a gente trabalha lá eu não vou entrar eu erro o Python o que se dane o que servir e o que precisar a gente usa Docker, Dremium mas o principal está no meio né people todo mundo fica discutindo tecnologia mas a melhor está aqui dentro tá? então o cérebro lá a gente tenta usar bastante 10% da nossa cabeça animal né? Postgre, Hadoop a gente tem um Hadoop e um cluster Git Dremium tá? pra quem é de TI não é Grêmio tá? é Dremium uma ferramenta fodástica aí que está nascendo muito boa quem não conhece dá uma pesquisada lá muito bom então como que a ciência de dados pode revolucionar a gestão pública? eu pelo menos espero que nós estejamos no caminho certo com um pouquinho do que a gente mostrou aqui do que já está pronto já está em produção é público fora a cara hein tá? o resto é tudo público e tem mais um monte de coisa lá e como eu disse para os senhores bravos que ficaram sentados aí congratulations os senhores acabam de participar de um processo de mineração de dados chamado CRISP-DM onde a gente tem as seis fases entendimento do negócio entendimento dos dados preparação dos dados modelagem avaliação implantação que é o deploy então uma salva de palmas para todos os senhores que participaram tem que para quem nunca tinha participado antes parabéns realmente é assim que a gente trabalha todo dia ah então mas eu não uso o CRISP beleza se você tem uma coisa melhor eu não estou falando para ninguém usar a gente usa e nos ajuda é uma metodologia do ano 2000 então é muito utilizada em data mining essas coisas todas e então era isso eu só deixo a dica de que da próxima vez que alguém perguntarem para os senhores o que vocês acham ah fulano o que você acha aí você olha no olho da pessoa e responda com toda singela transparência e diga eu não acho nada eu só trabalho com evidência ok eu não acho nada eu só trabalho com evidência me dê dados senão a gente não conversa obrigado fui não sei se alguém tiver pergunta alguém tem perguntas boa tarde eu autuo numa startup que está relacionada com os dados da atenção básica e isso há três anos e o a situação é bem caótica como deu para ver mais ou menos aí só a parte da atenção básica já é caótica quanto mais todo o restante aí eu queria saber se você vê alguma perspectiva de melhora porque eu sei que algumas coisas vão rolando vão se ajustando bem devagar você arruma um pouquinho aqui mas tem outros tantos dados lá que estão sendo cada vez mais bagunçados alguma perspectiva de melhora do seu ponto de vista na atenção básica a atenção básica é o SUS AB o SUS AB foi o nosso case de Big Data o primeiro que a gente está trabalhando porque era uma massa gigante o estado tem 6 milhões hoje no cadastro o cadastro da atenção primária a atenção primária gente para quem nunca ouviu falar disso ela é a ideia de que qual que é melhor você ter hospital ou você não precisar do hospital entendeu então é muito melhor a população não precisar do hospital atenção básica faz isso ok não precisar de hospital muito melhor então é o nosso case no estado tem uma frente e ela está começando a usar esses dados do SUS melhorou bastante a parte do cadastro é lógico que ainda tem muito a se fazer realmente é uma coisa muito louca agente comunitário de saúde é uma infraestrutura porque envolve município estado união eu como servidor público e para ficar fazendo isso aqui loucamente eu com certeza tenho e desenvolvo nós desenvolvemos ferramentas para que melhore e eu vejo que pelo menos com as ferramentas que nós começamos a usar tem melhorado as pessoas estão entendendo mais que os dados estão lixo e que eles precisam melhorar os dados para poder fazer planejamento melhor e mostrar o lixo na tela faz a pessoa entender isso boa tarde boa tarde em relação a parte da comunidade em si a contribuição tem alguma forma da comunidade contribuir com o que você já tem feito por exemplo porque para iniciar a análise lá com os dados do DataSus é muito caótico e eu vejo que vocês estão bem mais evoluídos e isso é aberto de alguma forma para a comunidade contribuir tem algum projeto que está disponível alguma coisa assim o problema é sempre esse na questão de que assim é o negócio que manda não é a tecnologia entendeu é o negócio saúde então essa eu acho que a maior dificuldade é realmente entender o negócio saúde não é se é parques parque adup sei lá das quantas a gente tem um projeto nós temos uma parceria com o professor Renato lá do do Instituto de Matemática e Estatística da UFG ele ajudou a gente na Karen tá pelo menos esse até agora é alguma coisa que eu tenho mais vinculado assim com a sociedade eu não sei a gente você pode você faz parte de algum grupo alguma comunidade assim eu não sei mas você pode ir lá no ConectaSUS fica lá na Secretaria Estadual de Saúde que a gente pode conversar para ver de que forma a gente pode criar uma relação da comunidade com a secretaria porque realmente tentar fazer alguma coisa com o Dade Saúde sem saber entender realmente a saúde é quase insano você vai produzir talvez o tudo sobre o nada porque é muito complexo a saúde mas a gente pode a gente está sempre aberto a receber o pessoal lá mostrar como é que a gente trabalha e eu acho que eu não vejo problema nenhum em a sociedade participar desse processo que no fundo o que a gente faz é melhorar para nós mesmos então acho que faz todo sentido essa parte mais alguém não está me ouvindo alô oi está me ouvindo referência a gente trabalha quem trabalha com ser humano saúde e tudo mas em relação a dados veterinários para realmente minimizar ao máximo essa necessidade para o hospital por exemplo quantidade tem relação não pesquisei muito também mas tem relação por exemplo quantidade de mordida de cachorro de infecção por causa de algum animal mordida de cobra esses dados eles existem esse é mais um sistema ele faz parte que é o CIT que é o como é que chama data talks deixar o Diogo o Diogo ele é pequeno então ele vai falar sentado ou em pé não sei ele faz parte da equipe lá que trabalha com esses dados então vamos levantar todo mundo vê que você é baixinho dados com animais peçonhentos existe um sistema então é o data talks então um acidente com escorpião cobra animais peçonhentos tem esse sistema a gente estava pegando um projeto recente com leishmaniose leishmaniose é uma doença que o cachorro é o vetor então não existe hoje uma forma de notificar o cachorro que ainda envolve outras questões o cachorro que tem leishmaniose ele tem que ter eutanásia então é complicado para o dono tratar isso e hoje não tem esse sistema então é notificado leishmaniose no humano só que quando chega no nível humano provavelmente todos os cachorros daquela região já estão com a doença então é um trabalho que a gente vai ter que ter de talvez criar um outro sistema usar algum existente para notificar os cachorros responde a sua pergunta era mais ou menos isso mesmo? é mais em relação assim porque eu sei que o SUS ele gere não só a saúde humana ele meio que está responsável por toda a saúde no geral e aí era mais em relação a isso para quantificar o quanto porque cada vez mais o ser humano está tendo uma relação mais próxima com o animal e se tem dados relacionados entre essa relação mesmo? não assim não tem isso materializado porque está dando para ouvir? esse caso da leishmaniose um dos motivos é porque esse animal é um animal silvestre então por que que hoje os humanos estão começando a ter essa doença? porque nós estamos invadindo o espaço silvestre então isso acontece realmente é uma preocupação que tem que ter no caso a gente tem isso com a Aedes também que é um animal com o silvestre mas ao longo do tempo o animal foi evoluindo e hoje tornou um problema de saúde então assim normalmente se faz isso por doença então teve o problema com a dengue aí a gente criou a solução leishmaniose está vindo a ser o problema hoje está sendo a segunda doença causada por vetor por mosquito no estado de Goiás então a gente está trabalhando ou como foi em décadas passadas o barbeiro então as nossas gerações foram muito a gente teve problema com chagas a minha pergunta é mais em relação a isso porque realmente tem essa a quantidade de doenças e quanto mais e a gente invade o espaço ambiental em geral aumenta e eu queria saber se tinha um esse estudo mesmo na verdade talvez isso está lá no X lembra? X mais um sistemas o único que até agora eu já vi é esse Datatox pode ter ou deve ter vários sistemas perdidos por aí e à medida que a gente for conhecendo a gente pode trabalhar mas é o que eu falei eu desconheço o número exato de sistemas de formação de saúde e eu não sei se existe um ser humano que consegue responder essa pergunta hoje mas provavelmente tem só no caso do cachorro realmente é um problema que a gente identificou não tem como notificar o cachorro hoje então o pessoal sabe que é um problema mas aí é um ponto o outro ponto vai criar um novo sistema a gente torce que não que use algum que já exista mas realmente é um problema parabéns pela apresentação obrigada foi muito esclarecedora e eu vi aqui no evento várias palestras falando sobre a lei geral de proteção de dados no meio dessa caralhada toda de informação desse puta trabalho que vocês estão fazendo como que isso ainda impacta o que vocês ainda tem para fazer e só tem um ano para se adequar nós já estamos pensando nisso lá na lei geral de proteção de dados tem uma cláusula lá um item lá que eles especificam que para políticas públicas tem exceções lá para políticas públicas lógico que a segurança do dado porque ela fala na verdade a lei ela ainda está muito abstrata para todo mundo eu acho que o fato de ter várias oficinas falando disso é mais ou menos isso que está acontecendo mas a gente já está a área jurídica no caso o que fazer a área de TI protege mas só que é um problema gigante no SUS que eu não hoje eu não consigo te responder qual é a solução eu sei te falar o problema o dado ele nasce no município não é no estado nem na federal quem alimenta a ficha por exemplo ficha de notificação de um novo registro de HIV o indivíduo lá foi fez um exame e tal está com HIV é feita uma notificação no SINAN e é um papel aquele papel fica na mesa de alguém e ele pega e lança o dado no sistema beleza lançou no sistema pode ter proxy pode ter sei lá o que você quiser de segurança e o papel entendeu cadê hoje tem papel para todo lado tem papel lança no sistema e o papel não sei como é que a lei trata isso eu perguntei uma vez num evento que eu fui não consegui me responder então eu ainda não sei uma coisa o pessoal fala muito da lei geral vinculada à TI tá e a engenharia social entra onde nessa história entendeu se eu criar um prontuário único para o médico lá de posse digitar um cartão nacional de saúde e ver o histórico inteirinho da pessoa em todos esses sistemas de informação alguém aqui acharia massa o que o médico nunca me viu vai conhecer todo o médico vai conhecer todo o meu histórico para poder me dar uma atenção melhor não é isso quando o médico você vai numa consulta o médico não te pergunta o que você já teve ele vai ver todo o seu histórico do ponto de vista médico massa e se o médico escreve a senha dele ele pega o post-it na tela ah mas fulana vem cá vamos ver como é que é a vida do meu entendeu isso é engenharia social pode chamar o google para desenvolver um software que ele não vai impedir alguém de colar uma senha no post-it na tela pode chamar quem se quiser Deus vir na terra então assim são coisas que eu não sei como que a lei se a lei pensa nisso ou se como que isso vai se dar a parte da engenharia social como que ela vai se dar em relação à lei mas a gente já está trabalhando do ponto de vista de TI para resguardar os dados e pensando que lembra são três então eu tenho sistemas que são do Ministério da Saúde o dado nasce no município quem lança é o município o dado sobre para o estado sobre para o governo federal às vezes vai do município para o federal o estado nem vê quem que é todo mundo é copartícipe como que eu vou saber quem que vazou é uma coisa muito complexa o SUS como um si como um todo é muito complexo então e tem todas essas questões que eu te falei muita coisa hoje é papel tem lugar que nem tem prontuário eletrônico tem nem computador tem unidade aqui não tem nem computador funcionando tem nem internet você vai lá no Amazonas o cara anda três dias de barco para fazer uma consulta eu não sei se quem pensou na lei a lei vem da Europa lá é outro mundo aqui é Brasil um gigantesco um continental que tem tudo de todo jeito de tudo isso aqui é uma amostra da complexidade que é eu não sei como é que vai se dar realmente porque eu nem sei se eles sabem que isso existe eles estão de papel todo mundo acha que nossa todo mundo tem uma internet de 20 gigas para ficar jogando a vida real é outra a vida real ainda mais no SUS é outra é isso que eu posso te falar mas assim nós pelo menos na secretaria a gente já tem pensado nisso governança de dados toda essa parte a gente já tem trabalhado na verdade já tinha trabalhado antes da lei mas a lei veio a gente vai ter que ter alguma coisa mais formal vamos falar assim de como que a gente faz a segurança dos dados que estão conosco é isso que eu posso te falar obrigado galera aplausos a gente vai ter que ter a gente vai ter que ter